Deixa eu ouvir o Deverson aí, curtinho, curtinho, curtinho. Fala, vossa dedicada, quer falar que sou eu, desvindo a piscadinha, passando pra confirmar pra todos vocês que tamo juntão, esquece aquelas coisas, arrasta a paz na pós-simulada, que a que vinha é sucesso. Tamo junto, um abraço. Entendi nada do que ele falou. Cara, ele fala mais acelerado que não. Não, não, você pode narrar a corrida de cavalo ali. Eu tô, desvindo, piscadinha. Aqui, tem muita gente tratando, Altinho, muita gente tratando só como uma figura folclórica, muito cuidado com isso aí, que o Deverson é bom atacante. Muita gente tá tratando só como uma figura engraçada, dancinha do TikTok, o último romântico, o pai de pet e tal, é muito bom atacante, é jogador decisivo, isso não é por ele. O Palmeiras não tinha levantado cara. Inclusive, a gente tem um amigo meu que tá acompanhando lá de São Paulo, o Carlos Bertolotti, ele é corintiano, mas fã do Deverson. Adora a figura Deverson e também o atacante. Porque o atacante Deverson, ele vai te entregar 10, 15 gols no ano, que eu acho que sejam o suficiente pra ajudar o time na disputa de conquistas, ajudar o time na disputa de grandes jogos. Eu gosto do Deverson como centroavante. Eu disse isso aqui ontem, eu disse isso aqui na segunda-feira e eu reitero, o Deverson pra mim é um bom atacante pro futebol brasileiro. E entrega também, né, Thiago? É questão de entrega mesmo, de movimentação dentro de campo, de vontade. Se marca em campo, marca pra caramba. E isso, de uma forma indireta, passa pra outros atletas. Quando você vê um cara se entregando do seu lado, você, pô, tem que jogar um pouco mais. Eu acho que ele vai ser importante pro Atlético. A coletiva dele é hoje, né, 4 e meia. 4 e meia, lá na Arena MRV, pouco antes do jogo, o jogo é a 7, né. Então, 4 e meia. Ô, Valor, ontem a gente falava disso aqui, né, porque foi um assunto até que a gente tratou dele, a possibilidade do Cruzeiro e etc e tal. Quando você olha para os números atuais dele lá, pelo período, desde a chegada no Cuiabá e a saída do Cuiabá. Quando você olha os números dele, mas acima de tudo, Valor, olha a carreira dele, Valor. Não pode ser tratado só como uma figura engraçada e folclórica. Não, ele entrega. Eu vou ficar mais com a carreira dele, especialmente o brasileiro, que ele fez o ano passado. Acho que é como se o ano começasse pro Davidson, na verdade, com essa oportunidade que ele tem agora no Atlético. Chega em condições de jogar 12 gols o ano passado, né, no Campeonato Brasileiro, com o Cuiabá, que tinha uma proposta de jogo bem diferente do Atlético. Tecnicamente, então, esquece, né, não dá para nem falar que essas equipes estavam no mesmo campeonato. E é um jogador de jogo grande, né, ele não tem problema com jogos grandes, sabe, provocar também o adversário sem ser expulso. O Davidson que, aí falando dessa parte dele ser diferente, meio que folclórico, assim, mas não deixando o futebol de lado. Vocês lembram quando o Davidson colocou que sofreu a falta do Pitana? Engraçado demais aquilo. O Pitana, ele abre um sorriso, o que é incrível, né, mas o Davidson tem, sim, ele tem os números e a carreira dele, os gols importantes que ele fez, título do Brasileiro lá, foi muito importante naquela campanha do Brasileiro com o Filipão, que adora o Davidson, né, em 2018 e fez o gol do título da Libertadores apenas pro Palmeiras. Característica, né, jogador que o Atlético vai poder bater o tiro de meta, tá muito apertado, não tá conseguindo, você pode jogar a famosa casquinha do Davidson também, né, ele falou da piscadinha. É de meia bola, sabe fazer o giro, fazer a parede. E é chato em bolas cruzadas dentro da área, os zagueiros, os zagueiros têm qualquer coisa jogando contra o Davidson, de menos sossego. E parece que pelos movimentos do Atlético, tendo essa apresentação hoje, uma quarta-feira, né, pré-jogo do Atlético, eu acredito que ele possa estar realmente à disposição do jogo contra o Atlético. Ele estará, contra o Cruzeiro. É o contra o Cruzeiro, desculpa, gente, eu falei Atlético, Atlético, perdão, perdão. Ele estará, ele estará à disposição, o Davidson tá 100% fisicamente, ele vinha jogando pelo Cuiabá, ele só não jogou no fim de semana por causa da negociação com o Atlético, foi no dia 3 de agosto, a última partida do Cuiabá, mas ele jogou no dia 27 de julho. 28. E ele vinha treinando, ele vinha treinando, então ele estará à disposição e ele será relacionado pro jogo de sábado. E será, será que na ausência do Paulinho, caso o Atlético não consiga um efeito suspensivo, a gente teria o Davidson já no ataque? Não duvido, não. Do Atlético? Não duvido. Aliás, eu já teria o Davidson no ataque, independentemente da ausência do Paulinho. Eu colocaria com o Paulinho e o Davidson. Aí você colocaria... Eu tiraria isso com o Vargas. Não, aí você colocaria... Por exemplo, o Valulo falou aqui, deu a opção hoje, de ter o Zaracho no meio campo e o Bernard avançado. Você tiraria o Zaracho, voltaria o Bernard pra posição dele normal e colocaria o Deivinho no lugar do Vargas. Eu faria função parecida, o posicionamento parecido com o que foi do jogo contra o Criciúma, parecido com o que era quando tinha o Hulk. O ataque com o Hulk e o Paulinho, em vez de o Hulk e o Paulinho, o Paulinho e o Davidson. E o Davidson, entendi. Eu apostaria nisso pra esse jogo. O Deivinho, eu fui informado agora há pouco, viu, André?